O maior festival de hambúrguer do Brasil. A gente foi convidado pelo pessoal do Burger Fest e vamos participar. Quando eu vou fazer hambúrguer pra bater foto, eu já deixo tudo separadinho desse jeito aí pra não esquecer de nada. E eu coloquei aquela porçãozinha de batata porque também vai sair na foto, certo? Depois eu modelei o hambúrguer pra ele ficar bonitinho desse jeito, mas ele vai ser um smash. Vocês vão ver que eu vou dar uma amassadinha nele. E como todos os smashes, eu salguei só de um lado. E pouquinho, pouca coisa. Assim eu vou conseguir ter um hambúrguer mais redondinho, mesmo sendo um smash. Lembrando que é só pra foto mesmo, beleza pessoal? Aí lógico, peguei aquele pãozinho da Pães Bueno que não pode faltar e vai estar comigo em todos os lugares. E dei aquela seladinha padrão. E o hambúrguer ali já tava pronto, eu comecei a virar, já tava no ponto. E eu já quero agradecer todo mundo do Burger Fest por convidar a gente pra participar. E depois de virar os hambúrgueres, eu já vou começar a montagem desse jeitão aí. Esse hambúrguer vai chamar Tree Tree. É uma releitura do hambúrguer do In-N-Out. E eles tem lá com três hambúrgueres, então uma releitura desse aí, certo? Ele vai com o molho embaixo, uma rodela de tomate, o alface e depois vai uma rodela de cebola grandona ainda. Mas antes eu coloquei o queijo e empilhei os hambúrgueres desse jeitão, pra ficar bem bonito na foto. E ele tá sendo feito exatamente como vai pro cliente, viu pessoal? A única diferença é que o molho vai à parte. De resto, é igualzinho. Eu só tô tomando mais cuidado pra ficar bem caprichado na foto. Aí levei o hambúrguer pro Marinho bater a foto e eu vou deixar ele marcado aqui nesse vídeo. Fechou pessoal? Valeu, falou e é nóis. Tamo junto.